Volte Fazer sorrir Então volte, volte Fugi de ti Fui covarde, eu sei Não quis te assumir E te vi partir Te deixei, me arrependi Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Volta vai Fugi de ti Fui covarde, eu sei Não quis te assumir E te vi partir E te vi partir Te deixei, me arrependi Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Quem trazia minha paz Quem trazia minha paz Volta vai Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.